E o aspirante da PM Gilberto Lopes volta para falar de outra apreensão na cidade de Caratinga, só que na rua Inácio Novaes, onde um rapaz de 19 anos foi preso com uma quantidade de entorpecentes e quase 650 reais. Na noite desta quinta-feira, em continuidade às atividades do turno GPMOR, recebemos informação através de denúncia anônima de que em uma casa abandonada no bairro Salatiel estava sendo utilizada como ponto de apoio ao tráfego. Tratamos as informações, realizamos o cerco do referido imóvel e após a aproximação dos militares, um indivíduo pulou a janela e saiu em desabalada carreira. Conseguimos fazer interceptação, procedemos à abordagem e foi localizado com o indivíduo, pedras de craque, buchas de maconha e dinheiro e espécie. Realizamos a prisão, conduzimos até a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga e, mais uma vez, agradecemos o apoio da comunidade de Caratinga, tendo em vista que, sem as informações repassadas da Polícia Militar, a ocorrência não teria êxito. Obrigado. Obrigado.